Outra bela máquina aqui ó, P-38, Lightning. O cara é tão bom que tem um hangar só pra ele. Esse aqui fez muita história. Ah, se eu não lembro disso aqui. Eita, se eu não lembro. Eita, se eu não lembro. Eita, se eu não lembro. A Gabriela gostou aqui já, dá uma homenagem. Muito bacana o hangarzinho do avião. Muito bacana. Vamos outro hangar. Gabriela. 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 Alguns motores precursores da aviação a jato Aqui o outro glóster Daqui que tiraram esse dele, dessa bebida Não, ele é, o Red Bull Um mig Obrigado 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 Tem um vídeo que eu mostrei lá no museu de Long Beach Onde era a fábrica da Douglas E realmente a Douglas É a prova maior da imparcialidade da economia americana Uma fábrica que fez tantos grandes aviões Escreveu o nome dela na história Mas não deu certo Acabou Como diz o gringo No mercy Sem piedade Acabou e acabou mesmo Uma tristeza Uma tristeza Uma tristeza Uma tristeza Ficou na história, por isso que veio para o museu. É cara, tem que tirar o chapéu para esses caras, como a DJ aí faz. Que coisa. Olha aí o motor dele, é um VASP. Que maravilha. Aqui em cima tem algumas peças da Segunda Guerra. F-86. É, isso aí também. Escreveu o nome. Na aerodinâmica de alta. Tchau. Tchau.